Tudo bom gente? Cá estamos nós para a nossa última aula de revisão Prova do Enem já se aproximando bem em cima já E hoje a gente faz duas questões, mas são duas questões bem rápidas Mas de temas extremamente relevantes Na ecologia, o carro-chefe lá da prova do Enem A gente conversa um pouquinho sobre eutrofização Sobre magnificação trófica Usando como base essas duas questões aí Essa é a primeira questão moçada Coloca lá um texto sobre eutrofização Eutrofização é o aumento na quantidade de nutrientes em ecossistemas aquáticos Questão é, que nutrientes são esses? Basicamente NPK, nitrogênio, fósforo e potássio Notem bem que quando a gente fala em nutrientes e eutrofização Não é açúcar, gordura, proteína, não estou falando De nutrientes inorgânicos que são necessários Para as algas e para as plantas trabalharem Então é o caso lá de basicamente nitrogênio, fósforo e potássio Quando a gente trabalha com as causas de eutrofização Número 1, uso excessivo de fertilizantes nitrogenados A base de NPK O despejo de esgoto doméstico Que ele é orgânico em moçada Entretanto, uma vez que ele seja decomposto Ele libera NPK E também o derramamento de petróleo Pode levar a eutrofização Petróleo, ele é orgânico Mas uma vez que ele seja decomposto Ele também pode acabar liberando NPK na decomposição Quer dizer então que Pode ser devido a fertilizantes nitrogenados O NPK A esgoto doméstico de base orgânica Ou petróleo que também é orgânico Notem que o fertilizante nitrogenado Ele já é um NPK logo de cara Entretanto, esgoto doméstico Primeiro tem que ser decomposto Para depois nesse caso Acabar produzindo NPK Então esgoto doméstico orgânico Proteína, DNA Uma vez que seja decomposto Libera o NPK Essa decomposição Pelos organismos decompositores normais Bactérias, fungos e aí vai Mesmo esquema com petróleo Petróleo, ele pode ser decomposto E nesse caso acaba liberando o NPK Nesse caso Tanto o adubo Quanto o esgoto doméstico Quanto o petróleo Pode acabar levando a aumento do NPK E como isso moçada É nutriente para as algas Acaba havendo aumento na quantidade de algas Tem até um termo para isso Chamamos de floração das águas O aumento na quantidade de algas Num determinado ecossistema aquático Só que tem um problema Que essas algas Elas tem um ciclo de vida muito curto Como elas tem um ciclo de vida muito curto Logo, logo elas morrem E no que as algas morrem Acaba aumentando a quantidade De matéria orgânica em decomposição No ecossistema aquático Exatamente Pelas próprias algas mortas Então a alga morta Ela vai ser agora Matéria orgânica em decomposição É bom lembrar Que no caso de você estar despejando Esgoto doméstico O esgoto doméstico também é matéria orgânica em decomposição Então se soma as algas mortas E gente, quanto mais matéria orgânica em decomposição você vai ter Mais bactérias decompositoras você vai ter Então quem vai decompor São basicamente bactérias Então quanto mais Plantas mortas Animais mortos Restos de comida Fezes, urina No esgoto Quanto mais algas mortas Devido lá ao fenômeno Da floração das águas Tudo isso Faz com que as bactérias proliferem Sendo Que a imensa maioria das bactérias decompositoras É aeróbica Quanto mais bactérias decompositoras aeróbicas eu tiver Maior o DBO O termo DBO pode ser usado como Débito biológico de oxigênio Ou demanda bioquímica de oxigênio Tem várias maneiras De descrever isso Fato é Que o débito biológico de oxigênio Ele é o consumo de oxigênio Quanto mais bactérias decompositoras aeróbicas você tiver São mais criaturas que vão consumir oxigênio Ou seja Aumenta o consumo de oxigênio E quanto mais oxigênio é consumido Menos oxigênio você vai ter na água Então aumenta o consumo de oxigênio No que aumenta o consumo de oxigênio O oxigênio é consumido O TO de oxigênio na água diminui Surgindo o que a gente chama de zonas mortas Essas zonas mortas são regiões O TO de oxigênio dissolvido na água É tão pequenininho Que você vai acabar tendo a morte dos aeróbicos E a proliferação de anaeróbicos Nesse caso os anaeróbicos acabam produzindo substâncias Como H2S Metano O H2S dá o típico cheiro de podre Para a água eutrofizada Então aquele cheiro ruim Aquele cheiro de podre em água poluída É basicamente devido ao H2S O metano não tem cheiro Mas a gente lembra que ele é extremamente prejudicial Porque ele é um dos principais gases de efeito estufa Então acaba contribuindo também Para o lado do efeito estufa do aquecimento global Notem que a gente estava conversando sobre a floração das águas Que é o aumento da quantidade de algas Sendo que se essas algas são Um grupo específico Chamados de dinoflagelados ou pirrófitas Gente, essas algas Produzem neurotoxinas Essas neurotoxinas podem causar Paralisia respiratória Em animais vertebrados Elas, pirrófitas Fita, planta No sentido de algas E pirro, piro, fogo Algas de fogo Por quê? Porque elas são bem avermelhadas E elas vão deixar a água vermelha Cuidado Elas são microscópicas, tá? Então não é visível a olho nu não Entretanto Você vai ter que É tanta alga dessas Pirrófitas Algas de fogo Dinoflagelados Deixando a água vermelha Você vai ter um episódio chamado Maré vermelha A água fica Extremamente avermelhada E gente, o problema não é só estético Não é só que a água está vermelha Gente, isso aí é tóxico De repente Peixes podem morrer E aves E você Se resolver Dar um mergulho aí Nessa praia Acabar engolindo Grande quantidade de alga Pode acabar se intoxicando Neurotoxinas Eles paralisam O sistema nervoso E automaticamente O sistema respiratório Causa parada respiratória Em animais vertebrados Bom, a questão fala De eutrofização Fenômeno responsável Pela mortalidade De espécies aquáticas Então ele coloca lá O texto pra gente E lá no final do texto Ele diz Pra evitar a ocorrência De eutrofização Ora, o que você vai ter que fazer? O problema da eutrofização É que você tem muito nutriente na água É que você tem muito NPK Então antes de jogar esgoto na água Por exemplo, é importantíssimo Diminuir o TO de nutrientes Tirar a moçada Fezes, urina Que podem acabar originando NPK Então no tratamento de esgoto Quando você vai tratar esgoto Antes de despejar o esgoto Numa determinada fonte de água Um rio, um lago O oceano Tem que remover os nutrientes Tem que remover tudo Que poderia originar o NPK Pra poder evitar que a eutrofização aconteça Então nessa questão aí A opção correta é pra marcar A letra C Outra questão, gente Que a gente escute Essa questão aqui Também bem bacana Que ela vai falar sobre Magnificação trófica Bioacumulação Que é o acúmulo De substâncias não biodegradáveis Metais pesados Como chume e mercúrio Inseticidas Como DDT No topo das cadeias alimentares Sendo gente Nesse caso Que substâncias Que não são biodegradáveis Não são destruídas Dentro dos organismos vivos Como elas não são destruídas Não são biodegradáveis Não podem ser quebradas Pelos seres vivos Não podem ser usadas Como fonte de energia Na expiração aeróbica Dos seres vivos Então elas se acumulam E como elas se acumulam Elas são integralmente transferidas Para o nível trófico seguinte Beleza Ilustrando um pouquinho melhor Gente A gente analisa Uma pirâmide de biomassa Com vocês Onde eu tenho lá insetos Peixes e aves Não estou colocando A cadeia alimentar completa A gente vai colocar DDT Que ela é um inseticida Não biodegradável O DDT ele é bem bacana Porque ele é pouquíssimo tóxico Entretanto Apesar dele ser pouco tóxico Ele tem efeito acumulativo Olha uma coisa pouco tóxica Em grandes quantidades Se torna muito tóxico Interessante Quando eu coloco DDT para o inseto Não é o inseto que se lasca mais Quem se lasca mais É a ave Por quê? E imagina que eu vou colocar 12 pontinhos de DDT Minha unidade vai ser Pontinho de DDT no inseto Quando o peixe come inseto Os mesmos 12 pontinhos de DDT Passam para o peixe Acontece Que como a biomassa dos peixes é menor A concentração do DDT Ela é mais alta Pode notar que os pontinhos Ficam mais concentrados Quando a ave come o peixe Os mesmos 12 pontinhos de DDT Passam para a ave Como a biomassa das aves é ainda menor O DDT fica ainda mais concentrado Isso que a gente chama De bioacumulação Olha aqui A quantidade de DDT Ela é a mesma no inseto No peixe e na ave Mas como a biomassa das aves é menor O DDT vai ficando mais concentrado E como eu disse Uma coisa que é pouco tóxica Mas em altas concentrações As aves se lascam de valendo Aliás, quando você analisa Então a piranha e a biomassa À medida que você sobe Na piranha e de biomassa A biomassa vai diminuindo Então do inseto No peixe é menor Na ave é menor ainda A quantidade de DDT Ela vai ser constante Os mesmos 12 pontinhos de DDT Então a concentração de DDT aumenta E ela é máxima No topo da cadeia alimentar O que caracteriza A magnificação trófica Ou bioacumulação Na questão, né Suponha que um pesticida é lipossolúvel Quando o cara coloca aquele lipossolúvel Normalmente são os pesticidas Que são, nesse caso Bioacumulativos, né Não biodegradáveis Eles acumulam na gordura Tendem a ter um efeito De magnificação trófica De bioacumulação Então ele coloca lá Tenha sido colocado lá Na região do Pantanal Ambiente tem onde Suas cadeias alimentares Representadas no esquema Plâncton, pulga d'água Lambari Piranha Tuiuiu Sendo que o pesquisador Avaliou a concentração Do pesticida nos tecidos de lambari E obteve um resultado De 6,1 partes por milhão Qual o resultado? Compatível Com a concentração dos pesticidas Nos outros componentes Da cadeia alimentar A questão foi muito bondosa, né Porque ela colocou todo mundo Na sequência Da cadeia alimentar Plâncton, pulga d'água Piranha Tuiuiu Não colocou o lambari Mas colocou todo mundo Na sequência E se é um pesticida Lipossolúvel Bioacumulativo Vai ter que aumentar Em todos os níveis tróficos Em cada nível trófico Vai ter que ser maior Do que no anterior Então por exemplo No item A, né Ele bota 15 No plâncton E 10 Na pulga d'água Já não faz sentido Diminuiu, né Não pode diminuir Tem que aumentar E no tuuiuiu Que está no topo Da cadeia alimentar Tem que ser máximo Então por exemplo No plâncton 6 Na pulga d'água 6 Está igual Está errado Tem que aumentar Então quando é Bioacumulativo Magnificação trófica Vai aumentando Gradativamente No tuuiuiu Vai ter que ser o máximo Na letra C No plâncton 2,1 Na pulga d'água 4,3 Aumentou Na piranha 10,4 Aumentou No tuuiuiu 14,3 Aumentou Opa Nesse caso Faz sentido, né Ou seja Aumentou em todo mundo No tuuiuiu é máximo O item C Deve ser o item correto Só analisando os outros Quando ele coloca Por exemplo lá Que o plâncton é 2,1 A pulga d'água É 3,9 Aumentou E a piranha 4,1 Aumentou Mas o tuuiuiu Ser 2,3 Não faz o menor sentido Tuuiuiu no topo Da cadeia alimentar Volto a dizer Quem está no ápice Da cadeia A concentração Vai ser máxima Devido a magnificação Trófica A bioacumulação E no item E Ele bota 8,8 No plâncton Coloca 5,8 Lá na pulga d'água Diminuiu Não faz sentido Tem que aumentar Ou seja Confirmamos o gabarito Letra C Espero demais Moçada Que essas duas Dez últimas questões Que a gente resolveu Se a nossa revisão Para o ENEM Tenha sido útil Escolhemos lá Dez tópicos Extremamente Caíveis Na prova do ENEM Para você revisar E só o que eu tenho A dizer agora Para vocês Boa prova Boa sorte Calma Tranquilidade Tente descansar Um pouquinho Lá nesses últimos Dias Até a prova do ENEM Chega lá Bem tranquilo E sucesso demais Um abraço Quem vai continuar Com a gente aqui Aqui no canal Até os próximos vídeos Valeu gente Até os próximos vídeos Até os próximos vídeos